Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu meus amores? Que hoje eu tô trazendo pra vocês uma receitinha de uma cenoura maravilhosa, que é uma salada, viu gente? Aquela salada assim, ó, que é de dar água na boca, de tão boa que ela é. Eu já fiz aqui, gostei demais, agora eu tô trazendo pra vocês, viu meus amores? Então, gente, ó, se você já tá inscrito no canal, se não tiver, inscreve, gente, deixa um joinha pra mim, viu? Que eu tô trazendo uma receitinha pra vocês, tá bom? Então, vamos fazer uma receitinha aqui. Aqui, meus amores, ó, eu já peguei cinco cenoura e já raspei bem raspadinha assim, ó gente, não precisa nem descascar, não. E aí, você divide uns pedaços desse tamanho aqui, mais ou menos. E aqui, gente, ó, a gente vai abrindo assim a rasquinha, ó. E agora aqui, a gente vai levar pro fogo pra cozinhar cerca de cinco minutinhos, viu gente? Depois que a bonella pega pressão, cinco minutos, já tá boa a nossa salada, a nossa cenoura. Aí, eu já cortei aqui a maior parte, já, pra não ficar o vídeo muito longo, né? Então, é pra vocês verem. Ou pode também tá cozinhando com os coiseiros, viu gente? Ou na panela normal, aonde vocês quiserem cozinhar. Aqui é cinco cenouras, média, não é tão grande não. E eu vou tá levando pro fogo. Assim que tiver cozido, já traz o temperando pra vocês verem. Tá bom, gente? Meus amores, já estamos de volta, viu gente? Já cozinhou a minha cenoura. Assim, cinco minutinhos, viu gente? É rapidinho. Vocês nem imaginam como é tão rápido eu vou fazer essa salada. Então, aqui eu vou tá temperando pra vocês verem. E fica uma delícia, viu meus amores? Aqui pra vocês verem, meus amores, ó. Já está cozido, olha pra vocês. Tá cheio de fumaça. Olha que delícia, gente. Eu vou tá despejando aqui. Agora aqui, meus amores, ó. Eu tenho uma cebola cortada em fiozinho, gente, ó. Tá colocando aqui. Aqui tá pra eu dar bem fininho, viu meus amores? E aqui, gente, ó. Eu tenho aqui uma azeitona. Sem semente, viu? Não tem caroço, não. Aqui, meus amores, ó. Tem um cheirinho verde aqui, a cebolinha. Né? Mas pode colocar correntinha também, salsinha, que vocês quiserem. E aqui, gente, ó. Eu tenho três colheres de óleo. Três colheres de óleo. Pode ser azeite também, óleo de coco, viu gente? Nesse de óleo aqui, eu fritei cinco dentinhos de alho. Pra dar um pequeno gostinho bem gostoso. A nossa salada. A salada é bem frescou. Aqui, meus amores, ó. Pimenta do reino. Pisei agora aqui na rocha. É na hora, viu gente? E aqui, meus amores, ó. O alho que eu fritei naquela gordura que eu mostrei pra vocês. Não deixa queimar não, viu gente? Ó. Só pra dar aquela fritadinha. Se vocês quiserem também. Se não quiserem, não tem cobrinha. E agora aqui, gente, ó. É só mexer. Eu cozinhei a cenoura com um pouquinho de sal, viu gente? Só um pouquinho mesmo. Eu vou tá mexendo bem mexidinho aqui. Já mostro pra vocês. Pronto, meus amores. Olha pra vocês, viu gente, ó. Já mexi bem mexidinho. Mas, gente, pensa num cheiro bom. Esse alho com esse pimenta do reino, viu meus amores? Dá um toque especial nessa salada. Eu sei, gente, que vocês vão amar. Gente, vocês façam essa salada. E deixem nos comentários o que vocês acharam da salada. Porque é maravilhosa, meus amores. Vocês não vão se arrepender. E é muito facinho de fazer. Muito fácil mesmo. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha de hoje. Maravilhosa a nossa salada, viu? E que vocês escrevam no canal, meus amores. Dá aquela focinha lá pra mim, viu? Eu fico muito feliz quando eu recebo mais um inscritinho de vocês lá. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amores, viu? Ó, beijo pra vocês. E um feliz ano novo, viu gente? Tudo de bom na vida de todos nós. Beijo, meus amores. Beijo. 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 Obrigado.